Nós estamos com o administrador Eugênio Pacelli, que tem uma experiência, dentre tantas outras, na área da gestão da saúde. Como vai, administrador? Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia. Tudo bem, Cátia? Obrigada por ter vindo. Eu queria que você contasse um pouco da experiência nessa área, que ainda existe uma discussão, assim como tantas outras áreas da educação, da construção, de ter ou não um administrador, um profissional com a formação de administração, à frente dessa área da saúde. Certo. Eu diria, começaria por aí. Eu acho que cada vez mais o administrador tem se firmado no mercado e tem sido percebido pelas grandes corporações, independente de ser setor público, iniciativa privada ou terceiro setor, como uma peça fundamental para os bons resultados daquela corporação. Então, ou seja na área da saúde, seja em qualquer outra área, eu acho que as ferramentas, os conhecimentos, a capacidade e a formação do administrador é que faz a diferença para aqueles resultados acontecerem. Especificamente na área da saúde, como você colocou, eu acho que os melhores resultados hoje na área de saúde pública e privada passam por instituições que realmente têm no seu quadro, se não no topo da gestão, mas em posições estratégicas, o administrador. Independente do objeto a ser gerido, seja na área de saúde, na área elétrica, na área da educação, na área privada, quer dizer, as ferramentas de gestão que somente o administrador conhece e tem condições de colocar em uso é que vão fazer essa diferença. A gente ouve falar muito que em determinada área tem problemas, problemas, problemas e invariavelmente se ouve falar, vai ser problema de gestão e gestão cabe ao administrador, é o profissional formado, capacitado, que tem esse conhecimento e sabe buscar as ferramentas de gestão necessárias para fazer a coisa acontecer, para fazer a grande virada, seja em qualquer tipo de corporação. O senhor já esteve à frente das duas áreas, da pública e da privada. Como foram essas experiências e como está sendo hoje o senhor enquanto superintendente? Eu me formei em 86 na Universidade Católica de Goiás, em administração pública e privada. Fiz algumas especializações, todas voltadas para a área da gestão, na Getúlio Vargas, na FAP, na própria Federal de Goiás. Atuei por 21 anos como administrador no setor elétrico em Goiás e foi uma grande escola para mim como administrador porque dali veio um aprendizado, vieram as especializações e todo esse aprimoramento. Depois fui uma passagem também na área privada como consultor e isso acabou me trazendo mesmo para o Tocantins e aqui me fixei, estou há 12 anos e tive a grata experiência de atuar como administrador, mesmo que formado na iniciativa privada, essa é a minha escola, eu me vejo como administrador focado essencialmente em resultado, o tempo todo são resultados que a gente tem que buscar. Então, aqui no estado do Tocantins eu tive a grande oportunidade de emprestar esse meu conhecimento e minha experiência como administrador ao setor público, onde fui secretário de administração aqui no estado e depois disso secretário de saúde. Aí sim tem uma coisa emblemática para o administrador, porque não é normal um secretário de saúde, seja de município ou de estados, que não seja médico. Então, aqui eu fui o primeiro secretário de saúde do estado não médico e tive a satisfação de implementar um modelo de gestão que realmente promoveu um choque de gestão na pasta na época. Resultados esses que são ainda comemorados até hoje, dada a quantidade de serviços que abrimos, mais equipamentos adquiridos, enfim, é uma gestão, como eu disse, focada em resultados, mas tendo como objeto a área de saúde pública, nesse caso. E hoje existe um campo de trabalho para o administrador, ele pode atuar nessa área? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, todas as unidades hospitalares, sejam públicas ou privadas, devem ter à frente, como gestor, um administrador hospitalar, que já é uma especialização, já é uma subespecialidade da administração. Alguns anos atrás a gente falava só em administrador, hoje nós já temos alguma subespecialidade como administrador hospitalar. É extremamente importante que os governantes a nível municipal e estadual, aos grandes empresários do setor privado da área de saúde, tenham esse entendimento, que quem vai ter a condição técnica, que tem o conhecimento técnico, que se preparou para isso, para gerir aquela unidade hospitalar, é o administrador hospitalar. Com certeza, quem está fazendo esse caminho tem alcançado resultados diferentes de outros. Com relação à sua participação junto ao Conselho Regional de Administração do Tocantins, o senhor me contava antes da entrevista, de que você tem uma participação muito ativa junto ao Conselho, com relação até à construção mesmo do espaço. Isso é mais uma coisa que me orgulha muito como administrador, porque mesmo antes de mudar para cá, eu já era conselheiro do Conselho Regional de Administração Goiás-Tocantins. Então o Tocantins ainda não tinha o seu conselho, era o Conselho Regional de Administração de Goiás, que também cuidava da gestão da administração acadêmica, enfim, como conselho aqui no Estado. E eu tive a oportunidade de, logo que me mudei para cá, poucos anos depois, como secretário de Administração do Estado, colocar a serviço nosso, da classe da administração, esse momento, essa oportunidade de ter um administrador à frente de uma pasta tão importante para qualquer Estado ou município, que é a pasta da gestão. Então foi nesse momento que nós conseguimos o apoio do governador à época e de outras autoridades para que realmente criássemos o nosso Conselho de Administração Tocantins. E me orgulho muito de, inclusive, ser um administrador 003 desse Conselho. E a partir daí também, com a articulação que buscamos fazer junto aos poderes públicos constituídos, nós conseguimos uma área, numa região nobre da capital, Palmas, onde hoje está situada a sede do Conselho Regional de Administração do Tocantins. Obrigada, administrador. Mais alguma informação que o senhor gostaria de dividir com os administradores? Eu acho que cada vez mais o incentivo às universidades, às faculdades de administração, aos alunos que hoje fazem administração, que realmente tenham cada vez mais claro esse entendimento que qualquer empresa, para obter sucesso, ela tem que contar nos seus quadros com o administrador, o profissional da administração devidamente formado, graduado, se especializado e naturalmente filiado ao seu Conselho Regional em qualquer lugar da federação. Está ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Cátia. Muito obrigado.